Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, meu nome é Elivia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Navia da Negra Se é a sua primeira vez, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, vão estar aparecendo todas aqui embaixo Se não é a primeira vez, seja bem-vindo de novo, você sabe que sempre tem conteúdo muito bom por aqui A gente tem uma série de vídeos aqui no canal que se chama Se Toca A gente vai falar sobre assuntos relativos à saúde feminina, relativos a métodos contraceptivos Enfim, coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente vira adulto, não é mesmo? Na verdade, tem que prestar atenção quando a gente é adolescente também, tá gente? Fica a dica Primeiro eu preciso falar que as pessoas precisam ter consciência de que cada corpo é um corpo e cada processo de dor é um processo Então, não é porque eu não senti dor que todo mundo não vai sentir Ou porque eu senti muita dor que todo mundo vai sentir muita dor Cada processo de dor é individual Mas eu acredito que nós também somos extremamente influenciados pelo nosso psicológico Se você ouve muitos relatos de que foi horrível, foi muito ruim Aquilo pode acabar influenciando na percepção do seu corpo sobre aquela dor Então é por isso que eu resolvi deixar o meu relato aqui no canal também Eu tenho 27 anos e tenho um filho E o DIU não é exclusivo para mulheres que já tiveram filho Você pode colocar sendo nulípara, quer dizer, a mulher que nunca pariu O DIU que eu coloquei é esse modelo Através do SUS, ó Ministério da Saúde E aqui tá que é proibido a venda Você vem pra casa com essa caixinha, com o manual, o método contraceptivo Que é como se fosse uma bula E vem com o cartão da paciente, né? Que é onde vão constar as informações de retirada, de quem colocou, enfim Enfim, esse DIU aqui, fornecido pelo SUS É o mesmo DIU fornecido pelo sistema particular Porque no Brasil só tem um fornecedor, entendeu? Então, o mesmo que vai ser, o mesmo dispositivo Pode vir com um nome diferente aqui, porque foi outro importador Mas o mesmo dispositivo inserido na rede particular É o dispositivo inserido na rede pública Se for o dispositivo de cobre TCU-380A Entenderam? Então não faz diferença nesse sentido, tá bom? Se você vai colocar pelo SUS ou se você vai colocar pelo particular Esse modelo aqui, ele dura 10 anos Então é um método contraceptivo de longuíssima duração Sem a necessidade de controle rígido do usuário O que isso quer dizer? Não é uma pílula que você tem que tomar uma por dia Não é uma injeção que você tem que tomar de 3 em 3 meses É um negócio que você vai ter que tirar daqui 10 anos Em condições normais, o DIU tem uma eficiência de 99,4% Ou seja, existem 0,6% de chance de falha Enfim, estamos todas sujeitas, né? O único método 100% seguro é não praticar sexo Algumas pessoas, elas tomam analgésico antes Eu não tomei nenhum tipo de analgésico, nenhum tipo de medicamento Nada disso Alguns médicos exigem que a paciente esteja no período menstrual Eu não estava no período menstrual A única coisa que você precisa é provar que você não está grávida Então alguns médicos podem te exigir um beta No caso de você não estar no período menstrual Mas não é exigência do método É exigência do médico, não do método E o médico que fez a minha inserção não exigiu isso Alguns médicos também exigem uma série de exames Segundo a OMS Organização Mundial da Saúde Não precisa de nenhum exame Tem o exame ginecológico, o TOC e tal E a visualização para ver se está tudo bem ali com o colo do seu útero E a partir disso, se o médico olhar e ver alguma coisa que indique algum problema Que ele vai indicar outros exames Mas o DIU pode inclusive ser usado como método contraceptivo de emergência Está no manual da Organização Mundial da Saúde também O link está no mesmo lugar aqui, tá? Chegou o dia da inserção Eu fiz a inserção numa segunda-feira pela manhã O médico me explicou que primeiro eu ia sentir um bliscão Depois eu ia sentir um bliscão Depois eu ia sentir uma cólica Como que acontece o processo? Primeiro você vai ficar lá naquela posição ginecológica que quase toda mulher conhece E o médico vai visualizar o colo do seu útero E vai fazer a medição Se chama estereometria Não doeu, incomodou Porque é uma cânula introduzida no seu útero para medir a profundidade Depois da estereometria, ele vai inserir o DIU Por que tem que medir primeiro? Para saber a profundidade que ele vai entrar com a cânula que vem o DIU aqui dentro Para deixar ele quietinho lá, acomodadinho dentro do seu útero Adianta medir com o ultrassom? Não A medida do ultrassom é aproximada, não é a medida real do seu útero E dependendo do período que você está, do período do mês que você está Ele está maior ou menor Então vai ter que fazer estereometria de um jeito ou de outro Algumas mulheres optam por sedação Gente, no meu caso, eu não senti dor O que eu senti foi um incômodo Eu não me submeteria a sedação para 5 minutos de incômodo Real oficial, assim Porque eu tenho muito mais medo de anestesia E aí depois da estereometria, ele vai introduzir o DIU E aí com aquela cânulazinha, vai colocar lá dentro Vai puxar a cânula de volta E o DIU fica É muito simples É um processo que dura menos de 5 minutos Em mim, não doeu Depois da inserção, eu tive um sangramento por, sei lá, 6 horas E depois passou Eu tive uma cólica nessas primeiras 6 horas também Mas um buscopan resolveu E depois eu não tive mais cólica Vamos ver, né, como vai ser o primeiro ciclo Depois que vier o primeiro ciclo Eu conto para vocês como é que foi esse período de adaptação Mas esse foi o meu processo de inserção Não doeu Não desmaiei Não caiu pressão Sabe? Foi super tranquilo E eu espero que seja tranquilo para vocês também Se inscreve se não é inscrito Like se gostou do vídeo Um beijo Até o próximo Tchau, tchau